Existem duas chances, dois riscos mais comuns, vamos dizer assim, de acontecer no preparo. Ou o preparo fica retentivo ou o preparo fica expulsivo. Eu vejo que oscila entre muito expulsivo e muito retentivo. Quando seu preparo fica retentivo e seu protético diz que o preparo não ficou bom ou porque não tem espaço, porque está retentivo, se você mandar ele seguir, ele até consegue. Ele vai lá fazer um alívio nesse preparo, só que a sua coroa vai ficar desadaptada nessa região. Ou seja, a sua linha de cimentação vai ficar muito mais espessa onde ele fez o alívio.